Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até R$100,00 de bônus. Link aqui na descrição. O pessoal quer saber aqui, já mandaram essa pergunta várias vezes. Pra você quem é melhor, Galvão ou Luciano? E qual que é a sua relação, qual foi a sua relação e é com o Galvão e foi com o Luciano? Então, o Luciano do Vale é o seguinte, ele, nós dois somos campineiros, né? O Luciano começou em Campinas antes de mim, quando ele já estava na ativa nas rádios locais lá, eu ainda estava sonhando em começar a trabalhar em rádio, não pensava em reportagem esportiva, narração esportiva, não queria trabalhar no rádio. E ele já estava na ativa. Luciano era um cara, assim, como é que eu definiria? Era um obcecado, né? Ele, garotão ainda, ele pegava na época aquele gravadorzinho, na época gravador de rolo ainda, aquele geloso, chamava geloso. Ele ia pro treino da Ponte Preta, por exemplo, ele narrava o treino. Ele narrava o treino, chegava na rádio, ele rodava lá pro chefe da equipe, ouvir se estava legal, se não estava legal. O começo dele foi esse aí. E depois, eu ainda não tinha muita amizade com ele. A minha amizade com ele começou porque ele casou com a Cristina, irmã de um grande amigo meu, que era da minha turma. Eu não sei como é que ele se aproximou e começou a namorar e depois casou com a Cristina. Então, a amizade começou aí. Começou aí. Mas ele, logo depois, ele se transferiu pra São Paulo. Veio trabalhar na época, não sei se foi na Rádio Gazeta primeiro, depois acho que ele foi pra Rádio Antiga Rádio Nacional, que virou Rádio Globo, até chegar na televisão. Eu não tinha, por conta disso, ele, depois que se transferiu, ele ia muito pouco a Campinas e a gente perdeu o contato. Cruzávamos de vez em quando em algum estádio. Fui fazer um jogo pelo Rádio de Campinas uma vez lá no Rio e aí, depois do jogo, a gente saiu pra jantar. Mas eu não tinha muita amizade com o Luciano. Não tinha. Era um relacionamento muito cordial. Mas, nossa, eu não posso dizer que era amigo, porque a gente tem essa mania de chamar todo mundo de amigo, mas amigo, amigo mesmo, não é? A gente sabe quem é, não é? Sim, com certeza. É o cara que você constantemente tá com ele, sai pra jantar, é alguém que, se você precisa de um socorro financeiro, o cara tá lá, te empresta o dinheiro, não é? É por aí. Frequenta a sua casa e você frequenta a casa dele. Então, é outra coisa. Mas, quando eu fui trabalhar no Bando Esportes, aí sim a gente se aproximou um pouco mais. Eu lamentei, inclusive, porque em 2012, quando nós fomos pra Olimpíada, ele também ia e teve um problema de saúde, precisou passar por uma cirurgia, ficou no Brasil e fez algumas transmissões. Ele fez daqui, em off-tube, transmitiu um jogo, jogo de futebol só, porque ele não tava muito legal. Mas, foi quando a gente se aproximou um pouco mais. Um pouco mais. Entendi. E com o Galvão, como eu trabalhei junto, o Galvão é um grande parceiro, velho. É. Ah, o Galvão é um grande companheiro. Pelo documentário dele na Glooplay, dá pra ver isso nitidamente, assim. É, o Galvão sempre foi um grande companheiro. Eu nunca tive problema nenhum com o Galvão. Eu me lembro que, inclusive, teve um episódio na Copa de 94, que era pra eu ter ficado chateado, porque eu tava escalado pra fazer um jogo em New Jersey. Era um jogo importante da Copa de 94, um jogo que ia ter casa cheia pra caramba, tal. Tava escalado com a passagem na mão, né? Eu ia sair lá de Dallas pra ir pra lá, tal. Tava tudo certo. Aí, eu ia embarcar no final da tarde, na véspera. Aí, um dos coordenadores lá falou, ó, dá um tempo, não vai já pro aeroporto, não. Segura aí, vai segurando, tal. Falei, bom, o que que tá acontecendo? Ele falou, não, espera aí, dá um tempo, tal. Já fiquei meio cismado, né? Aí, de repente, meio que em cima da hora pra eu sair pro aeroporto, pra ir pra cá. Aí me disseram, pô, olha, é o seguinte, o Galvão vai ter que fazer esse jogo aí. Pô, o Galvão tava em... Em São Francisco, pô. Onde, né? Vai atravessar costa o costa aí pra fazer esse jogo. E aí foi um pedido da direção de programação, que achou que ele tinha que fazer o jogo, porque era um jogo muito importante, tal. Tem dessas coisas, né? Tem dessas coisas. Às vezes a pessoa não quer nem fazer, o cara não quer nem fazer, e é obrigado a fazer. Porque, pô, você sair, viajar, pô, atravessar os Estados Unidos, tal. Ele, na volta, ele fez questão, no dia seguinte, ao jogo, ele fez questão de voltar direto pra Dallas, parar em Dallas, né? E me procurou e foi lá falar comigo, pô, não tenho nada a ver com isso, nem tava afim de fazer. Veio uma ordem, então, pô, tudo bem. Sabe? E bom companheiro, bom companheiro de viagem, né? Parceiraço mesmo, pra sair, pra jantar, pra beber umas e outras. Muito legal, muito legal. Tampagaia é um cara bem divertido. E como narrador? Como narrador? Ah, show de bola. Luciano ou Galvão? Não, eu acho que se tivesse que escolher, eu escolheria o Luciano do Vale, pela veia empreendedora do Luciano do Vale, por ele ter sido macho, né? Quando saiu da Globo a Globo, pô, depois da Copa de 82, o cara chegar aqui e falar, não, eu quero sair. Pô, ficou todo mundo, né? Como assim? O que que é, pô? O cara é maluco? E ele saiu e, pô, quem sabe o que ele fez naquela época, né? Pelo amor de Deus, pô. O cara lotou o Maracanã pra ver o Brasil e a Rússia no vôlei, pô. É. Né? É, todo mundo falar, pô, será que isso vai dar certo, pô? Vôlei no Maracanã, pô. Pô, foi um espetáculo assim, inesquecível, com chuva, aqueles russos ajudando a enxugar a quadra. Pô, e o Maracanã lotado. Entre outras coisas que ele fez, o incentivo ao futebol feminino, e a outros esportes que estavam completamente... Basquete. Hã? Completamente esquecidos, sem espaço em lugar nenhum. E ele, na época, o que ele fez na Bandeirantes, com a criação do Show do Esporte, foi algo assim que seria, na época, o que a TV Fechada começou a fazer depois, né? Até sinuca ele botou lá no Show do Esporte. E o futebol de Masters, né? Reunindo aqueles cracaços de seleções passadas, levando para o exterior. Foi um negócio assim... O Luciano era um visionário, né? O Luciano era um visionário. Ele sonhava um negócio à noite, aí no dia seguinte cedo ele já ia correr atrás. E por esse lado dele, eu ficaria com ele. Sem falar que, pô, narrador espetacular, né? Uma voz bonita pra caramba. Mas os dois estão ali, como narradores, né? Eu acho que pau a pau. Pau a pau. O que eu admiro no Galvão é a capacidade do Galvão, como tinha o Luciano também, né? De narrar bem vários esportes. Aquela narração da prova de atletismo, do revezamento 4 por 100 na Olimpíada, é emblemática. Ele mesmo diz isso, que diz uma das melhores narrações da vida dele. É emblemática. É prata, é prata, é prata, é prata. E esse lado do Galvão também, que eu acho muito legal, esse ufanismo dele, esse pachequismo dele... Eu acho maravilhoso também. ...em relação à seleção brasileira... Não, 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 é muito legal, né? É contagia, pô. Os bordões que ele criou, que acabaram ficando na boca do povo, né? Pega aqui a sua, Tafarel, vai, vai, vai. Então... Que é que tobe. É sensacional, sensacional. E o Luciano nunca teve tantos bordões? Não tem? E você também não, né? Não, eu também não. Também não. E bordão é uma coisa assim que ele tem que sair naturalmente. E eu acho que ele fica bem, como ficava bem na boca do Januário de Oliveira, que narrou durante tanto tempo na Bandeirantes, né? E que marcou com bordões fantásticos, né? Tá lá um corpo estendido no chão, né? Super ézio. Era, 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 o Januário era um craque nisso. Era um craque nisso. Ele marcou as suas transmissões com esses bordões, né? E Silvio Luiz, né? Nossa. O Silvio Luiz, eu coloco na prateleira o Luciano e o Galvão e mais o Silvio Luiz. Porque o Silvio, o Silvio foi, foi muito inteligente. Porque ele criou um estilo pra fugir, né? Do que era convencional. Ele falou, bom, eu vou me encaixar aqui, porque aqui vai dar certo, pô. Sabe? Não grita gol, né? O Silvio não grita gol. Grita é. E aquelas tiradas do Silvio, capazes de fazer um jogo ruim, ficar muito legal. Tô certeza. Ele tinha essa capacidade. Pô, o jogo lá pra baixo. E aí o Silvio vinha com aquelas tiradas dele, tá? E você entrava na dele e o jogo ficava suave. Então, eu coloco os três. Realmente, nos últimos tempos, são os que mais se destacaram, por toda certeza.